Aí, cê tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Bom, rapaziada, vamo lá, velho. Vamo fazer plays. Hora aqui de Hayabusa. Aproveitar que a nossa carta teste ainda tá de pé, né? Fé em Deus. Tem que dar ver os emblemas que eu tô utilizando. Eu vou tá utilizando esses daí. Eu poderia vir com esse daqui também. Eu vou com o de X1, rapaziada, pra causar um pouquinho mais de dano assim de early game, né? Caso a gente dê um gank ali secreto e bora lá, fé em Deus. Por que, caralho, você tem um caja? Tem um caja? Pô, velho. Fazer, eu tive que mudar os emblemas de último segundo, tá bom? Tá aí, bora. A gente tinha falado que tava corte, mas... É Harry Potter, velho. É bom que você build a defesa mágica. Pô, tem uma cuidado com a Novara, velho. Vê a 2 dela aí, deve. Ela começou com a 1. Como é que eu falo? Olha esse daqui, Bruno. Como é o goelho, cara? Niga assim. Ó, eu queria falar nada não, mas eu nunca aprendi de... Cheguei. Tá bom, GG chegou só a primeira vez, viu? Meu medo do meu hatch ter rodado, cara. Pode acontecer, tá? Não, meu hatch... Beleza, meu hatch tá aqui. Eu recupero a vida na parte básica, mano? Não. Descobrando como é que joga... E aí, Igor, beleza? Exclamação Pix, mano. Vou deixar uma pontinha aqui, velho. Complicado que o pessoal nem espera, velho. Por um ponto eu vou só falar a mesma aqui, porque é o que eu sei fazer pra um boneco, tá ligado? Da ataque básico. Coar com isso aqui e tirar as bombinhas. Queria bom um cara já aparecer lá no midi, é que aí tirava esse Atlas daí, velho. Tá suave. Cadê minha barra nele aqui? Ele já vai ter que sair de qualquer jeito. O que que sobrou? Eu cheguei. Eu não consigo continuar aí não, tá? Ah, vou pra tartaruga. Tá. Eu tô sem blue. Não consegui pegar assistência ainda, tá? Acho que o bromeo teve de base, eu vou forçar aqui, tá? Aham. Ah, é, outro tá aqui, é. O Balmonte tá aqui em cima, cara. Eu tenho um, você tá? Aham. Ah, mano, olha o... Nossa, boa, Davi. Boa ult, cara. Ai, cara. Olha a vida que eu... Olha a vida que eu deixei o... Coisa, mano. No Atlas estava bot. É, bro. Ele vai morar aí com o Bruno, já tem que tomar cuidado, né? Tentar agankar aí de novo. Só vou pegar meu blue. Acabei perdendo aqui a... Tá torto, né? Relaxa, porra. Antes da galera, não tem jeito. Ele tá com problema de jungle? Não. Ele se pegou na ult, seu smitei errado. Eu nem smitei, Davi, não deu tempo? Não, porra. Ele smiteou e pegou na ult. Mano, só qual o problema? Agora ele vai ter a ult, eu não tenho batismo, mano. Vai ter que ser mais paulento. Ah, mas espera aí que eu vou pinhar. Vocês já vão startar, né, velho? Não, peguei só o dourado, bro. O Atlas deu e gastou a divisão, tá? Aham. Estou? Não sei se eu não tô, não. Eu venho a banca aqui. Eu tô, não. Mas já deu um daninho bom nele, velho. Estou chegando, estou chegando. A Novara chegou aqui também. Vamos aqui. Eles estão na moita ali, ó. Mismizinho bom pra não ser que tá aqui, hein, velho? Então, tinha que tirar esse minion pra eles perderem a visão. Tô puxando o minion aqui, bro, pra tentar fazer a boa aqui, ó. Porra, eu fico até... Já tentei... Tentei te dar o estudo aí. Muito obrigado aí por os dois reais, meu querido. Carado. Cara, essa planta tá ali, Glastoflash. Tá bom. Vai vir aqui. Ela vai me acertar. Não vai, não vai, não vai. Eu tinha... Eu entrava na tua frente, ó. Sim. Ou eu faço pluma ou eu faço cristal? Pluma. Faz isso aqui. Depende, se é bom no ataque básico ou não. Se não, se faz cristal. Só sei dar ataque básico. Então, pluma, né, fio? Você faz isso aqui primeiro, não? Você faz... Não, faz pluma, é que faz pluma, faz pluma. Eu pego só no varo, deve... Ah, você não tá no mid não, né? De novo o cara aqui, mano. Enchendo o saco, cara. O varo usa dois. Inicia essa torta aí, vai. Jack, vem subindo. Eu tô com o ult, tá? Beleza, beleza. Deixa eu tirar essa capa aqui, que eu tô enrolando o Atlas aqui pra ver. Ah, tem que tirar o bomb com essa ult dele, cara. Pronto. Só cai. Pra cá que eu... O Atlas já tomou a minha barra, tá? Tá bom. A gente vai, tá não, né? Eu vou. Tem Deus. Ah, eu vou... Nem stackei, só fui. Tá bom, peguei o meu, tô saindo. Tinha gente na back aqui ou não, né? Não, não. O que tinha morreu. Tô lá na venda. Cara, isso aqui é muito bonecão mesmo, tá? Aitão tá muito potente, velho. E aí, Evne, beleza? Carta teste. Bruno foi? Foi, né? Bruno foi base. Bruno foi base. Alguém tem que ter de build pra eu... Vou dar uma cruzada aqui então, tá? Tá bom, 10 segundos eu tenho ult, cara. Tá. Alguém tem que ter de build pra fazer isso aqui meio dano? Como quer dizer defesa mesmo? Cara, stacar, cara. Ó, o Atlas tá aqui, tá? Eu tô com tudo de vocês. Estacar é o melhor que tu pode fazer, cara. Meu Deus, velho. Ó, o Atlas posicionado aqui na back. Tem ult, né, Davi? Não? Cara, eu fui seco, velho. Eu não prestei atenção, tô no automático aqui. Eu tenho ult em 2. Aham. Vamos levar mid? Vou pegar esse blue dele, calma aí. Tá aqui. Porcelar ali, smite algo. 5 segundos eu tenho smite. Calma, não causa muito dano não. 3, 2... Tá dando aqui no board, ó. Vou levar o mid, tá? Aham. Ou não, porque o cara, tá. Tem que dar um daninho aí, eu saio. Só pra dar uma explodinha. Toca a torre aqui, é que, ó. Pô, eu aí, virei. Pô, acho que vou dar recalma, não tô ficando sem mana. Ah, eu vou descer. Vai nascer a tartaruga, vai nascer a tartaruga. E a do Grange? A do Grange eu mandei a ir pro Iek. Amizade! Amizade! Me salvou pra caraiô! Psicológico. Olha, eu tenho que fazer aqui. Olha quem sei, ela... Chegou. Ok. Mano, eu vou lá e vou voltar pra aí com mana, tá? Ah, sério que eu colotei nesse bucha, cara? Gente, realmente é um personagem muito... chato, mano. Pegar Indig in mid por causa de um Atlas? Não, ele tava na rotação, mas é maluco que pegou Kaja. Cara, eu ainda acho que o Kaja mid é da melhor, tá ligado? Sim, sim. Ah, não seria porque eu tô expandando o lixo? O lixo é um dos espectadores que assiste a live assim, ó. Tampando o ouvido. Ligado, é? É. Tô indo aí. Tô passando a visão aqui. Toma que o bot não tá um puxado, não. Pode ter que ser dando bom ainda o Iek. Tá, tá dando bom pra ele. Tá cheio pra frente, eu não tô nem aí, bro. Pega aqui, pega aqui, pega aqui pra você. Pega aí, Iek. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Deixei eu, deixei o... Ai, acabou minha sombra, acabou minha sombra. Puta merda. Vou fai-tai não, vou puxar mim. Davi, 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 Davi. Davi, 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 Davi. Boa. Valeu. Nossa, mas ele tirou minha ulti pra cá pra ultar ainda. Pelo menos deu o ulti. É, deu o escudo, deu o escudo. Deu o escudo, salvou demais. Mas eu fiz redução de TR também. É porque eu usei a 2, não time errado, cara. Eu quero levar o bot lá. Vem, bot, vem, bot. Vem, bot. Tem blue ainda? Não. Não, eu deixei só o pequenininho. Eles fizeram agora. Tá, a Novara tá aqui também, tá? Aham. Deixa eu ver se tem o minhão aqui, ó. Eu trouxe pra cá só pra ele não conseguir, só pra dificultar. Davi, saiu. Nada. Não, não. Não, não, só a torre, hein. Não, só a torre, hein. Não, só a torre, hein. Simbata. Um alívio tem que destruir o torrento. Cara, esse bomb onde dali roda, tá? Literalmente. Aham, entendeu a piada? Saia daqui, Novara, acho. Novara, na back aqui, ó. Oi, Balne, ele tá bom. O que é isso? Tá bom? A gente vai deixar na back, cara. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Olha o Atlas, ó. Viu, tem mim. Vai, Atlas. o jogo não quis cara só porque não quis com certeza eu chutei uma grávida tenho certeza porque porque logo é tão específico porque só seria isso possível se eu tivesse resultado uma grávida cara é nossa nossa senhora mesmo tem um head deles aqui ó inclusive tem eles no red também e tchau mano porque tem muito violado vai ser queria mais danadinho eu vou puxar o midi para crachar o midi mano a pessoa que ele vai no bote né eu tô brincando com o balmond aqui ó então bruno também achando que tem poder ó oi coitado que eu tava do lado e gastei meu batismo bota a fé é da minha game play então tá então calmo aqui nem sabe que você estávamos nesse nível aí cara se soubesse Vídeo! Vídeo! Zuele cara Zuele não tem jeito não fique triste você que eu corta a cura aí sem a ela ele tem dano bom de né filho tem vida eu não vou ficar isso why do I regret this in my mind reckless thoughts are feeling endless sitting up on breathless anxieties infectious I feel so defenso